Vou te dar aqui uma sugestão de uma atividade que você pode fazer E o nome da música é Três Pombinhas Essa atividade de três pombinhas que você vai fazer com as crianças pequenas Que vai trabalhar o quê? As regras de convívio, a brincadeira e o jogo com outras crianças, tá? Você vai precisar apenas de um balão Você vai encher um balão Pode usar uma bola, aquelas bolas de leite também Que são bem levinhas, né? E aí a música é bem assim Lavam uma, lavam duas, três pombinhas a voar Uma é minha, outra é sua, outra é de quem apanhar A primeira atividade que você pode fazer é o seguinte Enche várias e várias e várias bexigas Deixa no meio da sala e vai brincando de roda Lá vai uma, lavam duas, três pombinhas a voar Uma é minha, outra é sua, outra é de quem apanhar Aí cada um vai e pega uma bexiga Não pode empurrar o outro, não pode tomar da mão do outro Tem que respeitar o outro E você tá trabalhando essas regras de convívio Outra forma de trabalhar, você pode fazer o seguinte Você pode trabalhar em duplas Coloca as crianças sentadas uma de frente pra outra E aí elas vão trocando a bolinha, né? Lá vai uma, lavam duas, três pombinhas a voar Uma é minha, outra é sua, outra é de quem apanhar Joga pra cima e ganha quem pegar primeiro Tem que ficar esperta ali pra poder pegar um pouco mais rápido E aí você vai trabalhando as regras de convívio É a brincadeira, é o jogo As crianças estão cantando Estão aprendendo a cantar uma, duas, três Estão contando até três E você está trabalhando também esse objetivo E você está trabalhando também esse objetivo